Alô, alô você aí que me acompanhava aqui no canal Protagonismo Nordestino Quero dizer pra vocês que eu tô com um canal novo chamado Milton Costa Que é o meu nome, tá? Inclusive você já pode clicar no link aqui embaixo Ou buscar ali no Youtube Milton Costa, que é o primeiro canal que aparece Esse canal Protagonismo Nordestino vai ser um outro projeto com outra pessoa Com outro amigo meu, né? Ele vai tá criando conteúdos voltados realmente pro Nordeste Vai explorar o Nordeste, vai fazer várias coisas legais aí também, certo? Inclusive a gente também tem a página lá no Facebook Tem mais de 15 mil pessoas E a gente tá sempre atualizando, fazendo postagens novos, vídeos novos Várias coisas lá, tá bom? E eu quero dizer pra você que eu tô com um canal novo aqui no Youtube Milton Costa Inscreva nesse canal, tá? Porque tá tendo lá uma temporada do The Voice Tá tendo vários vídeos lá, vai ter experimentos sociais Vai ter várias coisas legais que vai acontecer lá no canal E eu já quero te convidar para se inscrever nesse meu novo canal Tudo bem? Eu não esqueci de vocês, gente Apenas eu tava esperando o momento certo pra me dar essa notícia aqui pra vocês E, 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 e... Vamos lá, vamos se inscrever Eu tenho mais de 820 inscritos nesse canal aqui No Protagonismo Nordestino E cada um de vocês é importante tá lá no meu novo canal Tudo bem? Conto com vocês no meu novo canal E se você for lá, deixe seu comentáriozinho Tá? Ah, vim pelo Protagonismo Nordestino e tal, e tal, e tal E aí, a gente manda um abraço pra vocês Um beijão Tchau, 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 tchau